Hi there, meu nome é Elio Dias e nós estamos aqui para mais uma dica de pronúncia, ok? Hoje eu vou falar de um seriado que bombou nas redes, né? Ainda está em voga, mas algum tempo atrás ele estava mais no seu auge. E é Stranger Things. Então, o que acontece? Esse aqui é o TH, que nós já falamos num outro vídeo, ok? Você não pode esquecer que o TH, ele tem um surdo e um sonoro. Então, nesse caso, things, tá? Ele é surdo, ok? Então, tem que ter a língua entre os dentes, mas tem que não ter vibração da corda vocal. Então, eu falo Stranger Things. Tudo bem, então só para a gente frisar, tudo bem? Stranger Things, ok? See you there.